Galo da Nasa no Jogasco Megão Que parte da turbinada, 15 mil penalidades Mas antes disso foi um show de alta voltagem Galo deu primeiro pico, o Megão virou bonito Só que no vinho o Hulk foi quem deu o grito Vai perder, porque o cheirinho tá aí Flá foi triva e se coroa o galão no português Ai credo que coisa louca, deu galão mais uma vez Ai bebê, quase tive um AVC Com aquelas cobrança louca que acertaram os AD Aquelas cobrança louca que minha avó não ia perder Parecia não ter hora pra acabar Se um errava o outro ia isolar Fitin quebrou o Flá E o Gabigol, onde é que tá? Ei! Flamengo vice, ficou no cheiro Palma para os super campeões Alô Davi Luiz Trouxe alegria pra nação Mais um cheirinho pro Megão Era quase garantir Pênalti pro galo é um vício E acostumado o Hulk bateu bem tranquilo Ai bebê Imita um galo Aê É taça pro turco louco e no pique Bebebe Gabi quis ficar de boa e não se comprometer Ai bebê Mais um troféu pra erguer E a massa já tá rouca De gritar tudo que é mês Que o galão passou o rodo E ganhou mais uma vez Givanildo outra vez jantou o Flá Com essa bunda do demônio aí não dá O cheiro tá no ar Cheirinho de não deu Vai! Flamengo vice, ficou no cheiro Palmas para os super campeões Que cheiro forte né? Cheiro de vice viu?